E aí 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 tenta o passe mais à frente se movimenta e de papo no primeiro tempo tem que tomar iniciativa Se a gente tá aqui acompanhando todos os lances Estamos com nove minutos do primeiro tempo Rafael Veiga Os lances, você sempre curtindo tudo na Globo Pelores momentos do primeiro tempo Aí o argentino É É É Bola rolando no segundo tempo Aí tenta o passe mais à frente Aí estão jogando Na esquerda Aí tenta o passe mais à frente Ficou com ela Carregou Quem sabe um gol agora Se movimenta Beleza de toque Tem muito jogo pela frente ainda Olha o gol O goleiro tá procurando Vai que a linha de fundo Foi lá pra fazer a defesa O goleiro O goleiro Ficou marcado Recomeça Tá aí Vai dominando Troca passes Quem sabe um gol agora Quem sabe um gol agora Fora fora do gol Fora do gol E vai dominando E vai dominando Protege Traz aqui pela direita Segue insistindo Se aproxima ali Fez a falta Mas que ele muda muito A proposta Vai continuar Se defendendo Vai continuar Marcando força Já postou no contra-ataque Mas é sendo de novo Entre um jogador descansado Aí sai jogando Fez a falta Na cobrança Foi lá pra fazer a defesa O goleiro Benzema Segue insistindo Quem sabe um gol agora Mas sempre o gol 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 E o gol Sabe de que é O gol Sabe de que é O gol Sabe de que é O gol E o gol E a purena O gol E a purena E o gol E o gol E o gol é o nome da você o artilheiro do time paulinho algo a declarar sobre o gol no legal lisa um jogo o palmeiras perde em casa Não pode perder Jogos bobos Como se fala na gíria Tem que mudar o modo de jogar Para tentar vencer uma parte Vai ter que se sobrar hoje Atacar e marcar 29 minutos do segundo tempo Rafael Veiga Vai para a pressão final Vai para a pressão final Palmeiras 1 a 0 Palmeiras Futebol na Globo volta no próximo domingo 5 da tarde pelo horário de Brasília Com grandes jogos A disputa pelo título Aqui na sequência Profissão repórter, Jornal da Globo Placarda rodada com tudo da quarta-feira Futebol na Globo Aqui é emoção Placarda rodada dentro do Jornal da Globo Com tudo da super quarta Outras informações no Globoesporte.com Futebol na Globo Aqui é emoção A gente está revendo os lances do Jornal da Globo Placarda rodada dentro do Jornal da Globo Com tudo da quarta Outras informações no Globoesporte.com Futebol na Globo Aqui é emoção A gente está revendo os lances do Jornal da Globo A gente está revendo os lances do Jornal da Globo A gente está revendo os lances do Jornal da Globo A gente está revendo os lances do Jornal da Globo A gente está revendo os lances do Jornal da Globo A gente está revendo os lances do Jornal da Globo A gente está revendo os lances do Jornal da Globo A gente está revendo os lances do Jornal da Globo A gente está revendo os lances do Jornal da Globo A gente está revendo os lances do Jornal da Globo A gente está revendo os lances do Jornal da Globo Obrigado.